A mão de minha mãe, a mão de minha mãe, me pega o colo. A mão de minha mãe, a mão de minha mãe, me limpa e dá banho. A mão de minha mãe, me embala e aconchega para dormir. A mão de minha mãe, prepara a minha festinha de aniversário. A mão de minha mãe, me leva à escola. A mão de minha mãe, segura minhas para eu caminhar em segurança. A mão de minha mãe, me ensinou a pintar e escrever. A mão de minha mãe, me abraça e dá banho. A mão de minha mãe, me arrepende e corrige. A mão de minha mãe, limpa a nossa casa. A mão de minha mãe, enxuga as minhas lágrimas. A mão de minha mãe, cuida das minhas feridas. A mão de minha mãe, ora a Deus por mim. A mão de minha mãe, me aplaude quando faço uma apresentação assim. Mas hoje, o grande aplauso é para ti, mãe. Pois a tua mão foi, é e sempre será a mão que Deus usa para cuidar de mim. A mão de minha mãe, me arrepende. 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 Eu vou comentar o like. O céu Deus itu curtiu a suaenders am ghosts. Aqui você está lindo. E a caça br